Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? A logística 4.0 é a evolução do processo logístico tradicional, que sempre foi feito de forma isolada. Com a logística 4.0, todas as atividades logísticas agora estão interligadas pela tecnologia, pela transmissão de dados em tempo real. Se eu não estiver com a minha empresa conectada nessa nova tendência, provavelmente a minha empresa terá dificuldade de permanecer no mercado. Eu sou Roberto Padilha Moia, doutor em administração, tenho diversos trabalhos publicados na área da logística e sou consultor em logística. Por isso estou aqui para ministrar o curso de logística 4.0. Olha, esse curso está muito completo, porque além de ele mostrar o que é a cadeia logística, independente da evolução tecnológica, ele vai apresentando as mudanças que estão acontecendo na gestão logística, com a incorporação de tecnologia, com a incorporação da transmissão de dados e principalmente com a gestão da informação, que é o grande eixo que vai movimentar toda a operação logística daqui para frente. Você tem a possibilidade de ter contato com exemplos e cases que já estão usando a tecnologia, que já estão usando o conceito da logística 4.0. As vantagens para você estudar no curso online com certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Cursos 100% em vídeo-aulas, basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto